Parabéns pela festa democrática que nós reiniciamos aqui hoje. Parabéns por aquilo que eu disse no início. As propostas que perderam, elas são importantes. Só que nesse momento, uma proposta foi escolhida e as demais nós vamos continuar trabalhando porque elas também possam ser escolhidas e estejam no lançamento. Com 242 votos, foi aprovada a construção da nova sala que nós estamos eliminando. Até o ano que vem, até o ano que vem. O ano que vem, até o ano que vem, até o ano que vem. E aí